Fernando Henrique Cardoso declarou apoio a Lula. Michel Temer declara apoio a Bolsonaro. Simone Tebet declara apoio a Lula. Ciro Gomes... Bem... Ciro Gomes falou, falou, falou e não disse nada. Embora o PDT, sim, tenha declarado apoio a Lula. Cidadania de Roberto Freire declarou apoio a Lula. Governadores que foram eleitos no primeiro turno, como Zema, Ibanez, Cláudio Castro declararam apoio a Lula. Olha, tá uma fartura de apoios pra tudo quanto é lado, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, meu filho. Quem ganha mais com esses apoios? Lula ou Bolsonaro? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo, pedindo para que você, caso ainda não tenha feito, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, caso tenha caído por aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, aproveite o ensejo e inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, inscreva-se agora no canal. Clique aí no sininho, ative as notificações, aquele rolê completo de youtuber que você sabe. Eu sou obrigado a fazer para o tal do call to action. É, chamando você para a ação. Inscreva-se no canal, ative as notificações, me ajude a manter esse canal funcionando, me ajude a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do trampo aqui no YouTube. Isso aqui, meu filho, é financiamento direto. Se você curte, tem que ajudar, tem que dar aquele realzinho. O jeito de dar esse realzinho é pelo clube de membros, porque a partir de três, 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 um, dois, três, míseros, patéticos, módicos, cretinos, insignificantes para você, mas que representam muito para mim em reaisinhos, você me ajuda a manter esse trampo por aqui. Tem que ter muita gente pagando pouquinho para dar uma graninha. Então, se há três reais é muito pouquinho, não sei o quê, dá os três reais, cara, todo mês, entra no clube de membros, me ajuda a manter isso aqui. Faça como o Gilead Guilherme fez, se inscreveu ontem no clube de membros, e ele que eu tive o prazer de conhecer na Interlativa. Um abraço para você, cara. Muito obrigado, está sempre por aqui acompanhando umas ideias muito complexas. Muito obrigado, Gilead. E o Eduardo José Souza, também se transformou em membro. Muito obrigado. Assim como tenho que agradecer também ao Axa Silva, que mandou aquele valeu no vídeo de ontem, né, sobre o Bozo e o Cramunhão. E também o Lucas Itamarque sempre manda o valeu, né, cara? Muito obrigado pelo financiamento de vocês. Assim como agradeço o Cristiano Jesus, que mandou aquele pix. Olha, sem vocês não tem como manter esse trampo por aqui. E, continuando a falar do clube de membros, sempre reiterando meu agradecimento a todos e todos que fortalecem por aqui, você ganha lives exclusivas, como, por exemplo, amanhã, nove da noite tem live. Não sei o assunto ainda, está tudo em aberto, está muito corrido, ou a gente continua a leitura, ou a gente faz um dom factual, não sei. Mas, enfim, clube de membros na fita, muito obrigado pelo apoio de todas e todas, e vamos falar de apoios. Bora lá. Eu estava vendo o cientista político Alberto Carlos Almeida falar sobre essa questão de apoios políticos. E o Roosevelt, né, uma das lendas da política norte-americana, né, cara? Um dos responsáveis aí pela reconstrução dos Estados Unidos pós-crise de 29, realmente um dos grandes nomes do século XX, isso sem nenhum tipo de hipérbole. Ele falava que quando ele manifesta apoio político para um candidato, ele garante, sabe quantos votos para ele? Um, o dele. Porque a partir daí, todo eleitor é submetido aos mais variados filtros para chegar à conclusão. Simbolicamente, sempre é bom. da notícia, a gente comenta por aqui, da manchete, aumenta a presença midiática do candidato, parece que o time, o exército dele, as peças atrás, vão ficando mais robustas, o exército vai ficando mais robusto. Contudo, a decisão de voto é algo que envolve mais fatores do que exclusivamente o endosso de uma pessoa que você gosta, de um político que você admira, de um político que você tenha votado anteriormente. O que isso significa? Onde eu quero chegar com isso? Que, normalmente, essa manifestação de apoio, estou falando aqui de políticas, eu poderia colocar artistas, esportistas nessa lista também, ela serve mais para endossar, para reiterar, aquele que já declara voto no candidato, para que esse sinta-se parte de um todo maior. É muito difícil um apoio de alguém, repito, um político, um esportista, um artista, mudar o voto de alguém. Não só pelo apoio, é preciso um conjunto de obras. Nesse estágio, de uma eleição polarizada, como a que temos, de figuras amplamente conhecidas do eleitorado, estamos falando de um ex-presidente da República por duas vezes, estamos falando de um presidente da República, estamos falando de um ex-presidente, que, nas duas vezes que não ganhou, por outras três vezes, ele competiu, perdeu três vezes. Além disso, nas outras três eleições, pós-redemocratização, que ele não foi candidato, vencedor ou derrotado, ele foi partícipe, seja indicando Dilma Rousseff, seja indicando Fernanda Haddad, de dentro da cadeia. Então, todo mundo já sabe exatamente o que é Lula, todo mundo já sabe o que é, exatamente o que é Bolsonaro. Por quê? Porque estamos vivendo um governo Bolsonaro. na minha perspectiva, infelizmente, estamos vivendo um governo Bolsonaro há quase quatro anos. Vai ser o apoio de uma Simone Tebet? Vai ser o apoio de um Michel Temer, que vai mudar algum voto? Olha, tenho minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. O eleitor de Tebet, aquele Faria Limer, que admira Michel Temer, ele já está com opinião formada, ele já votou no primeiro turno, ele já conhece bem as figuras, ele já sabe o que ele vai fazer. Isso só o deixa mais convicto. Mas ele mais convicto não vira dois votos. Vocês entendem? Então, assim, enquanto movimento, vai lá, tudo é legal, tudo dá foto, tudo dá imagem, representa um endosso simbólico de algo maior. Mas na prática, no vamos ver, lá dentro da urna, quando a pessoa vai digitar o número 13 ou 22, ela já sabe se vai digitar 13 ou 22. pode ter fato novo para mudar? Pode, pode. É provável? Olha, não, não é provável. Nós temos aí pouco mais de 8 milhões de votos dando sopa, Lula precisa de, arredondando, 2,5, Bolsonaro precisa de 6 milhões e meio. É disso que a gente está falando. São eleitores que escolheram Ciro, escolheram Tebet, escolheram ficar em casa, abstenção, escolheram digitar branco ou nulo, embora branco ou nulo tenha sido um dos menores percentuais já registrados na história das eleições, foi muito baixo o percentual de branco e nulo nessas eleições. E o cara, esse eleitor, que já se posicionou no primeiro turno de alguma dessas formas que eu coloquei, votou em algum dos outros candidatos com menor votação, aqueles outros todos lá, Soraya, Léo, Sofia, Dávila, eles já sabem o que vão fazer, eles já têm as suas escolhas, eles já têm muito consolidado quem é Lula e quem é Bolsonaro em seu íntimo. E se não escolheram em primeiro turno tem suas razões. E se vão deixar de escolher ou vão optar pelo pior, o que eles consideram pior, sempre naquela perspectiva de uma disputa de rejeições que se configura num segundo turno, eles já têm suas razões. É muito improvável. Veja você reiterando esse pensamento de Roosevelt que isso vai determinar algum tipo de voto. Fernando Henrique, Tebet, Roberto Freire, Lupe, no caso de Lula, Temer, Collor, quem mais se posicionou agora recentemente? Ah, o Rodrigo Garcia. Porque convenhamos, Cláudio Castro, Zema e Banês já eram bolsonaristas de primeiro turno. O Zema não é uma postura discreta, mas o Zema só foi eleito em Minas em 2018 por conta do Bolsonaro. Pô, então esses aí já estão na conta, né? Agora, esses nomes novos, algum fã do tempo fala assim, nossa, eu ia votar no Lula, agora eu vou votar no Bolsonaro. Ou alguém fã do Fernando Henrique Cardoso, nossa, eu ia votar no Bolsonaro, agora eu vou votar no Lula. Olha, gente, considero absurdamente improvável essa hipótese. Não há, na literatura de ciência política, nenhum elemento que me respalde para eu afirmar isso para você. Pode acontecer, velho, pode acontecer tudo, inclusive nada. Inclusive nada. E não acontecendo nada, o Lula é favorito, porque o Lula teve 48,4 pontos percentuais no primeiro turno e o Bolsonaro teve 43. Não precisa ser um gênio para compreender isso, só que às vezes eu até me estresso para tentar explicar o óbvio, algumas vezes. Nesse cenário, a política se move numa peça intrincada, numa peça de... Aquele momento do jogo de futebol americano que você ganha algumas jardas para um lado, algumas para o outro, sabe? Não vai ter aquele touchdown bonito, é improvável que isso aconteça, aquele lançamento longo que atravessa o campo todo, o cara vai correndo e pega e dá aquela cambalhota, não vai ser algo espetacular, vai ser algo ganho no detalhe. Por quê? Estamos falando de figuras absurdamente populares, muito benquistas por aqueles que endossam seus projetos e muito e pessimamente vistas por aqueles que não endossam e que agora, velho, é na berola, é por um triz. Quem vai levar esse triz? Quem vai levar na berola? Só na noite de 30 de outubro, meu filho, só na noite de 30 de outubro. E eu quero saber a sua opinião, você acha que apoio ajuda, não ajuda? Você, por exemplo, quando um candidato você gosta, apoia um candidato que você não gosta, você muda o voto pelo candidato? Porque essa é a questão, vamos supor, o eleitor do Ciro que tem raiva do Lula, o Ciro endossando o projeto do PDT. Ah não, realmente, agora eu deixei de ter raiva do Lula, não vou votar mais no Bolsonaro, voto no Lula? E eu acho improvável, mas eu quero saber o que você acha. Comentário na fita, meu filho, chegou até aqui? Novamente, CTA, Couch Action, deixe seu like, joinha que fortalece, engaja aí, meu filho, like, like, like na fita. Olha, a graninha eu sei que está pesada, não está mole para ninguém, mas o like não custa nada, deixe agora o seu like, beleza? Quer me ajudar a fortalecer o trampo por aqui, ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Meu filho, minha filha, já falei do clube de membros lá atrás, novamente agradecer ao Eduardo José Souza e também ao Gilead Guilherme por terem se tornado o clube de membros. Tem o Valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, pei, gorjetinha na veia, que o Axa Silva fez no vídeo de ontem do Bolsonaro Satanista, e também do Lucas Itamar, que sempre manda o Valeu. Tem também o Pix, que foi o Cristiano Jesus fez, o Pix é pablocosta arroba gmail.com, Pix, 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 Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil, meu filho. Se você não ajuda, a plataforma é que não vai ajudar. Eu preciso do seu financiamento para garantir o trampo por aqui, beleza? Rapaziada, ótima quarta-feira, amanhã tem live, amanhã às nove da noite tem live, só para quem é do clube de membros, não vacile, se transforme em membro, tem acesso a live exclusivo amanhã, e eu termino com aquele clássico, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho